Bom dia, bom dia, meu povo. Hoje eu tô, sabe onde é que eu tô? Cês adivinham aí. Passa aí uma adivinhação, vai. Tô, sabe onde? Academia. Hoje é dia, rapaz. Hoje é dia de você, rapaz. Botar pra tampa da lata voar. Me lasquei ontem, tomando açaí, tomando sorvete. Tá entendendo aqui, ó? Tomando sorvete, tomando açaí. Quase me lasco ontem, comendo comida forte. E hoje eu tive que vir aqui na academia, se eu quiser comer mais alguma coisa, rapaz. Tu é doida e hoje eu vim dar uma passeada aqui na academia. Eu fazia aqui umas físicas, aqui umas ginásticas, rapaz. Aqui eu não pago nada. Aqui é no 0800. Aqui você não precisa botar a mão no bolso, não, rapaz. O bolso é vazio mesmo, sabe? Então você pode vir pra cá, você pode vir malhar. Aqui, ó. Aqui é pra malhar, é perna, rapaz. Pra ficar com as pernas nos conformes, pra ficar elegante da extensão. Ó, 60 aqui, ó. E bota pra tampa da lata voar. Só isso, rapaz. Não precisa de outra qualidade aqui, ó. Só isso aqui, ó. Ó, você pega aqui, ó. E enrola, é a rocha. A rocha, o nosso tem dó e sem piedade. Tá entendendo? Aí vim pra aqui hoje fazer esse vídeo aqui na academia, rapaz. Que eu tô precisando, rapaz. Tô precisando de uma malhada, rapaz. Esse dia eu tô numa começando de se lascar, rapaz. Esse dia, rapaz. É comendo bolo, é comendo tapioca, é comendo rabada, é comendo tanta coisa, rapaz. É baião de dois, é tudo. Tudo comida forte que se lasca todinha. Tudo comida forte que bota pra você, rapaz, ficar descatentada por os cantos, rapaz. Então, você tem, sabe o quê? Malhar. A única sugestão sua é malhar. Ou você malha, ou você se lasca, rapaz. Não tô dizendo a você, ó. Aí você, ó, ó, ó. Você sobe isso aqui pra cima. E aqui, ó. Faz aqui, ó. O braço, faz perna, faz tudo por aqui. E vocês, como é que estão hoje? Hoje é o que dia é hoje? Vocês querem saber mesmo que dia é hoje? Domingo, rapaz. No domingo, tô aqui na academia, cedo, cedo, pra poder mais tarde eu me lascar no açaí, mais tarde eu me lascar no refresco. Hoje é domingo, hoje é domingo, domingo é dia da gente comer mesmo, pra botar pra tampa da lata voar mesmo, pra descartar. Hoje, no domingo, domingo, a gente não pode perder tempo não, rapaz. Olha, tem um senhor ali, ó, malhando lá, ó. Tá lá malhando, ele tá pensando que ele perdeu. Ele tá errado? Não é nada errado quem tá dormindo uma hora dez, é errado quem tá em cima da cama ainda. Só, olha, a preguiça. É, eu não. Eu, cinco horas já tava no ar, que nem raio de pica aqui. Só tô aqui, ó. Ó. É desse jeito, rapaz. Eu não perco tempo não, rapaz. Eu afromo a malha toda hora. Só de dia aqui, ó. A gente vinha aqui hoje, rapaz, no domingo. Eu quero comer uma comida forte, quero tomar um refresco, quero tomar um açaí. E por isso que eu vim aqui hoje, só perder umas calorias pra ficar mais em fome. E vocês já se levantaram hoje, pelo amor de Deus, ou ainda tão deitados, rapaz? Agora eu faço que nem a história que a gente tava contando esses dias. É, no tempo que a gente era criança, rapaz. No tempo que, aquele tempo que não era que nem o tempo de hoje. As crianças brincavam, brincavam de roda, brincavam de tudo. Brincavam. Vocês já brincaram? Eu perguntava, vocês já brincaram de passar o anel no dedo, na mão dos colegas? A gente pegava o anel, botava dentro da mão e ficava passando na mão de um, de outro, até chegar no final. E o primeiro tinha que adivinhar onde o anel tava. Vocês já brincaram disso? Passar o anel na mão dos colegas? Olha, preste atenção no que eu tô falando. Vocês não vão pensar besteira, não. Passar o anel, mas o anel dentro da mão, na mão dos amigos que estavam sentados na calçada. Brincar de melancia, a gente deitava todo mundo e ficava tudo, esticava o bucho. E a gente batia, se a melancia tá boa. Eita, menina, mas a gente brincava de cada coisa. Era de bambulei, era de pula-pula, era de tanta coisa. Era de chovia, ficava correndo no meio da chuva, tomando banho nas biqueiras. Mas, menina, mas a conversa foi boa, mas tudo coisa boa, tudo coisa sabia que a gente fazia e que os jovens de hoje não fazem mais. Eles não sabem nem o que é isso, brincar do anel. Eles não sabem nem o que é brincar de bambulei. Eles não sabem o que é brincar de pio. Não sabem o que é brincar de correr, de matança, jogar bola nas costas do outro. Não sabe, pode perguntar a qualquer um desses de hoje que não sabe, não. Nós não sabemos mesmo, rapaz, são tudo desmiolados, sem saber das coisas. Olha, eu, olha como eu tô aqui, ó. Só, só, ó, ó, aqui, ó, 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 tá porque eu tô com brincadeira? Aqui, ó, aqui é conversando e malhando, rapaz, que não perde tempo, não, ó. Tá vendo aí, ó, ó. E tem que ser assim, rapaz, tem que, você tem que ser jovem todo tempo, todo tempo tem que ter juventude dentro de você, rapaz. Todo tempo você tem que ser jovem, tem que ser salsado, tem que ser jovem, tem que ser adulto, tem que ser criativo, tem que ter um pouco de criança dentro de você. Não é verdade? Sei que a conversa foi boa, rapaz. A conversa foi boa, é uma conversa sadia, é uma conversa que a gente fazia no tempo de pequeno, no tempo de criança, rapaz. Não é que quer dizer também que eu sou, também, já tenho 100 anos de idade, não, rapaz, porque o nosso tempo era um tempo gostoso, sadia, a gente brincava, era aquele amigo de verdade, brincava mesmo, corria mesmo. Era da tampa da lata voar, os pais brigavam pra ir pra gente de casa. 10 horas, 11 horas, corria, ia pro circo assistir circo, não tinha dinheiro, entrava por debaixo da lona em tempo do vigia, pegar e puxar pelas orelhas e botar pra fora. Fazia, eu fiz muito isso, rapaz, e não tinha, não tinha aquele dindinho, dinheiro, pra ir pro circo, aí chegava lá, ficava uma turma, uma turma boa, um ficava vigiando, outro, rapaz, não tem ninguém olhando, não, passa por debaixo da lona, passava uma fileira por debaixo da lona, rapaz, assistia o circo, rapaz, era desse jeito. E nós fazia isso, eu não conto as vezes que eu fazia, rapaz, então é, tu tá pensando que eu sou bestinha, era, é, nada, rapaz, eu fazia cada bramura, rapaz, tu não sabe não, rapaz, eu fazia da bramura mesmo, rapaz, é, mas, e era desse jeito, e era um tempo bom, era um tempo gostoso, animado, animado, trabalhava, via pai de roça, trabalhar, aquela animação, hum, tinha preguiça, não, 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 eram as crianças sadi e animado, é, criança sadi e animado aqui, ó, é desse jeito, meu povo, a gente tem que ser assim, sadi, animado, alegre, divertido, e é desse jeito, e a Fran tá por aqui, ó, a Fran tá aqui na academia hoje, sonhando as qualidades, fazendo sua ginástica um pouco, pra perder um pouco de caloria, e é desse jeito, é bom demais, a vida é bela, a vida é boa, ó, debaixo dos pés de pau, que, fazer um vídeo, não tiver um pé de pau, cansei de subir nos pés de pau, pra não levar pé de mãe, cansei, tinha um pé, tinha um pé de castanhola, e aí eu subia lá em cima, e mãe ficava por debaixo só, com, com cipó, desce daí, desce daí, que eu quero te pegar, que eu quero te dar umas lapadas, eu digo, ei, hoje a senhora não dá lapadas não, porque eu não vou descer, a senhora não sobe, então eu não vou descer, eu não descia não, minha gente, era desse jeito, então, minha gente, se inscreve nesse vídeo, bota pra tampa da lata voar, e conta um pouco de vocês também, ó, veja aí a Fran, onde é que tá, academia, 1h10, só indo as paisagens, as qualidades, só indo aqui, aos pés de pau, aí nas pessoas fazendo cifra também, e é desse jeito, um beijo, um abraço, um ótimo domingo pra todo mundo.